Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria do domingo, dia do Senhor, fecunde nossos corações. Sobretudo, escancarem as portas do nosso coração para proclamar a palavra, tarefa minha, sua de todos nós, de cada pai, de cada mãe, em cada família, e assim nos deixar por esta palavra interpelar, dando testemunho. Dar testemunho, porque somos chamados a aprender a lógica do Evangelho como o Senhor hoje vai nos interpelar. Quando diz, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada, diz o Senhor numa face, oferece também a outra. Ilustra-nos o desafio desta compreensão e vivência, o que é refletido nos sermões de São Leão Magno, quando comenta que é sempre muito eficaz diante de Deus a oração acompanhada de obras de misericórdia. Porque quem não afasta do pobre a sua atenção, logo atrai sobre si a atenção de Deus, conforme diz o Senhor. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Perdoai e sereis perdoados. Que há de mais favorável que essa justiça, meu irmão, minha irmã. Que há de mais premente que essa retribuição em que a sentença do juiz está a cargo de quem deve ser julgado. Dai e vos será dado, disse ele. Como acabam depressa a preocupação da desconfiança e a hesitação da avareza, quando os homens podem dar com tranquilidade o que é a verdade e que a verdade nos promete. Sê perseverante, diz ele. Ó cristão generoso, dá o que has de receber, semeia o que has de colher e espalha o que has de recolher. Não tenhas medo de gastar nem te angustie a incerteza dos frutos. Quando bem distribuídos, teus bens aumentarão. Ambiciona o merecido fruto da misericórdia e vai ao encalço do lucro eterno. O teu benfeitor quer que seja generoso e aquele que te dá a ocasião de possuir manda-te distribuir quando diz dai e vos será dado. Abraça e agradece a condição imposta por esta promessa. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais, que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma medida calcada, boa, sacudida, transbordante, e será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida, com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amado irmão, amada irmã, O Evangelho tem uma lógica que nos desafia profundamente. Na fé e no seguimento de Cristo, somos chamados a aprender esta lógica. E ele nos traz esse enorme desafio de amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odiarem, bendizendo aqueles que nos amaldiçoam e orando por aqueles que nos caluriam. Fácil não é, porque não temos esta envergadura, mas precisamos espiritualmente criá-la. Porque é essa a lógica, a lógica que pode estabelecer um novo modo de viver, uma nova dinâmica para sermos uma sociedade justa e fraterna. Por isso o Senhor desce a detalhes. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Não está incitando passividade diante da violência. A violência não deve existir. Exatamente para dizer, se o coração humano não nutrir absolutamente nada que possa produzir a violência, nós nos tornaremos instrumento do amor de Deus. Que o somos, porque somos seus filhos e filhas. Por isso ele recomenda, dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvam. Nós não devemos viver brigando por mesquinharias. nós somos de fato chamados a viver por aquilo que é essencial e que conta. Por isso ele diz uma coisa de ouro, regra de ouro que nós devemos assimilar e praticar. Se o fizermos, mudamos a nossa casa, a nossa vida, nosso ambiente de trabalho. Guardemos no coração o que vós desejais que os outros os façam, fazeio também vós a eles. Porque se amamos apenas aqueles que nos recompensam, os pecadores fazem isso. Se fazemos o bem somente àqueles que nos fazem o bem, que recompensa teremos? Os pecadores também o fazem. E se emprestamos apenas àqueles de quem esperamos receber, os pecadores empestam para receber a mesma quantia de volta. Ao contrário, o Senhor nos diz, amai os vossos inimigos, fazeio o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Aí a nossa recompensa será grande, porque estaremos na estatura e na envergadura de verdadeiros filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso para com todos, ingratos e maus. O nosso horizonte, portanto, é traçado de modo largo. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não sejamos juízes uns dos outros, porque se nós julgamos, seremos também julgados na mesma medida. Dai e vos será dado. Somos chamados, portanto, a ser campeões em caridade, como aponta nos capítulos sobre a caridade e São Máximo confessor, um abade. A caridade é a boa disposição do Espírito, que nada coloca acima do divino conhecimento. Ninguém poderá jamais alcançar uma caridade permanente de Deus, se estiver preso pelo Espírito a qualquer coisa terrena. Quem ama a Deus, antepõe o conhecimento e a ciência dele a toda a sua criatura. Nele pensa incessantemente com íntimo desejo e amor. Supliquemos esta graça para que nós sejamos da caridade, porque somos filhos e filhas do Altíssimo. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor